Pô de Deus, essa palavra nunca mais no meu rádio, se Deus quiser, viu? Sem saudade, viu? Positivado! Tá aqui, já tô gravando a tua traseira, mosquito! Cabe a tartaruga, já tô iniciando o vídeo aqui na iniciada, quase iniciando a ponte, seus 300 metros antes mas nunca mais balsa aqui, pelo amor de Deus tanto nós já sofremos humilhação tá bom demais aqui, viu? Vai lá, meu primo, vai lá, Ademar aí pica ali pro lado direito, esquerdo aí pra nós sair da fora da balsa E até com saudade da balsa já, hein? Gostei uma piada, tartaruga Gostei uma... Vamos lá aqui, né? E vou rasgar na buzeira com 26 metros agora, viu, tartaruga? Ele perdeu aqui, só mil reais aqui que tá indo aqui, nós quatro aqui, viu? Pô, gente, vado! Hoje... Hoje, pela primeira vez passar em cima da ponte Cabe, tartaruga, mil reais só ainda, né? Mil reais de volta de novo, né? Mas nós quatro aqui com o intermetro Positinho Olha, olha, tartaruga Olha, olha a porcura da balsa Pelo amor de Deus Graças a Deus Aqui o presidente que terminou com a obra que o sonho foi Ok, gente Só temos que agradecer a Deus e seguro nosso presidente Por essa obra tão importante pra nós Olha aí Passando aqui já Na balsa Na ponte Na balsa Vou ver a buzina agora, tartaruga Vê se pressa Aqui Beleza Arrocha o carro É, meu primo Mas ficou alto, hein, meu primo Aqui, ó Primeira vez Passando aqui em cima da barra Da ponte Olha a balsa do garimpeiro É, mas ficou bonito Ficou bonito Olha o pessoal tirando foto aqui, ó Tá bom Tá bom Adiós Ficou de baus Tá bonit, tá bonit Segura, tartaruga, a buzina rasgou Já foi, pronto Bonito, é bonito Esse presidente tá de parabéns Só tem que agradecer a Deus E segundo a ele fazer essa obra aí, cara Graças a Deus 4 minutos e 28 segundos Passando na ponte positivo Tchau, obrigado